E aí seus figuras, no vídeo de hoje vamos escutar as pistas individuais da música Thriller do Michael Jackson Um clássico que fez uma geração Ouvir a voz do Michael isolada nessa produção me deu arrepios Além de dar arrepios, o que eu aprendi escutando essa produção, eu vou compartilhar com vocês Não tá escrito Guitarra clássica né mano Vamos começar aqui com o primeiro canal que tem a bateria e o baixo misturado Então ele começa aqui o produtor falando Rod Temperton Starlight ou algum engenheiro de áudio Starlight era o nome dessa música antes dela virar Thriller Pra quem não escutou ainda, eu vou tocar um pedacinho da versão aqui E você vai ver que o refão ele fala Starlight Era uma demo, totalmente sem a energia né e sem a pegada que tem a gravação que você vai ouvir que tá outro nível Mas a letra era diferente, o nome da música era outro E aí depois eles chegaram nessa ideia do Thriller Então começando aqui com o beat Isso aqui é um ostinato É um padrão que se repete Várias e várias vezes Praticamente a música inteira A música é baseada em cima desse ostinato Esse ostinato é muito importante pra você entender a música toda E não é um ostinato tão difícil Um riff tão difícil assim Mas é um riff que tem vários significados Eu vou mostrar pra vocês aqui Que desde a textura e das notas E até a interpretação tentando meio que fazer um monstro Eu vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui é o baixo Isso aqui é o monstro Abrir um pouquinho mais o filtro aqui O que é o filtro? Se eu mostrar aqui pra você o sintetizador Veja que ele mostra a onda aqui Quanto mais fraquinho eu bato Mais redondinha fica a onda Tá vendo? Com curvas arredondadas Tem menos agudo Então tem um filtro aí atuando Conforme eu bato mais forte Veja que ela fica um pouco mais tremidinha Isso quer dizer que tem mais agudo E eu também posso controlar o filtro por aqui Então esse filtro pode ser controlado por dinâmica Ou aqui pelo controlador MIDI Pela essa rodinha aqui que se chama Modulation Will No conceito do timbre Das notas e da execução Tem um contorno emocional E uma linguagem subliminar De que tem um monstro aqui Porque essa música Ela é pra retratar um filme de terror O Michael Jackson era muito fã de filmes E o Rod escreveu essa música pro Michael Jackson Pra realizar esse desejo Que o Michael Jackson tinha De fazer uma música Que tivesse a ideia De uma história De um filme E aí eles escolheram o tema terror Agora eu vou mostrar pra vocês Os sintetizadores iniciais Então tem dois Um que tá mais pro lado esquerdo Coloquei mais pro lado esquerdo Outro mais pro lado direito Isso aqui é mais dark Isso aqui Mais white noise Com todas as frequências Mais agudos e mais médias Outra coisa Essa melodia é muito importante Tanto na voz Quanto nos sintetizadores Essas são notas Que fazem parte Basicamente do estinato E você vai ver Essas notas Esse conjunto de notas Sendo repetido De formas diferentes Durante a música As melodias são muito cantáveis Por isso Que é uma música inesquecível Não só por isso Mas esse é um dos motivos Quando você escreve Melodias que são facilmente Cantáveis Elas ficam muito mais memoráveis Aqui a gente tem um Rhodes Uma coisa mais linda Um riffzinho meio blues Olha a profundidade O grave Você tá de fone Você vai perceber Guitarra clássica Olha essa guitarrinha Coisa mais linda Um riff clássico De funk Mas também Dando suporte Pra aquela mesma Linha de baixo ostinato E aí a guitarra tá fazendo Mais gruvada do que eu Mas mais ou menos Essa ideia E tudo complementando O groove principal O ostinato principal Nada atravessando E não tá tocando Exatamente a mesma coisa A gente vê muito arranjo Que fica pobre Porque todo mundo Toca exatamente a mesma coisa Apesar de a gente Tá tocando poucas notas E notas simples O arranjo tá se complementando Cada instrumento Tá ali numa região De frequência E tudo faz sentido Tudo se completa Agora vamos começar A escutar as vozes do Michael Vamos primeiro ver Os backing vocals aqui Eu não posso tocar tudo Ao mesmo tempo Porque senão Eu vou perder a copyright Tá galera Então vamos ter paciência E esse é um vídeo Muito importante Da gente escutar tudo Com calma Porque tem muito aprendizado Aqui Então só um deles Só o outro E é o Michael Tem vários dubzinhos Que ele foi colocando Durante Dubzinhos são pequenas Dobras na voz Pode ser a mesma linha Pode ser uma melodia diferente Não necessariamente tudo entrou Porque antigamente Como é que você mixava Você mixava com console analógico Se tivesse que alguma coisa mudar Durante a música Você fazia uma automação na hora Então você fazia a sua mix na mesa E aí você dava um play E gravava em um outro gravador Em dois canais E aí Se você quisesse que no meio da música Não tivesse vocal Você chegava em algum momento E abaixava Então você pilotava a mesa E levantava depois Então você fazia tudo isso Em tempo real Você podia ter mais de uma pessoa Fazendo isso Em tempo real Pra você automar Hoje em dia A gente pode automar tudo No computador É só você escrever As linhas de automação Mas Não necessariamente tudo isso entrou Tanto que a gente tem várias vozes Aqui do Michael Eu vou mostrar a última Que é uma que tem mais energia Não necessariamente essa aqui Foi pro final Mas foi uma das que eu mais gostei Cara Michael o mestre da dinâmica Michael é o mestre Da percussão vocal Presta atenção Ele já começa a fazer O pincher Como ele vai De uma coisa Percursiva Pra uma coisa Com overdrive Na voz Aqui ó Aqui ó Uma coisa Com ar no final Olha a variação de técnicas A variação de dinâmicas Ferramentas de expressão vocal Que ele mistura Numa única frase Falando um pouquinho mais Da melodia Que começa nesse Dostin and Need Aqui ó Que é a base Dostinato Certo? Então Tem uma repetição aqui Vai fazer de novo A mesma coisa A mesma ideia de melodia E agora Ele já tá Modificando Também baseado Naquelas notas Que a gente tava vendo Dostinato Primeira variação Da melodia Que faz Ela dar uma refrescada Traz uma coisa nova Porque a cada quatro Oito compasses A gente tem que ter Uma coisa nova Ele já estabeleceu O padrão De repetição Você já sabe A melodia A principal Ou a base Da melodia E ele sai um pouquinho Mas não vai muito Mais longe Então ele Uma, duas notas Acima do que ele Já tinha ido Mas ele ainda Tá guardando Porque você tem que Guardar a nota mais alta Pro chorus O que a gente chama No Brasil de refrão Outra coisa Graus conjuntos Você não tem normalmente Um salto muito maior Do que uma terça Certo? Terça Segunda Ele guarda os saltos maiores Também Mais pra frente E tem muito então Essa coisa dos graus conjuntos Que é muito mais fácil De cantar E tem também Essa coisa De uma melodia memorável E sempre desenhando Por cima das notas Do acorde Nesse caso Do ostinato Tudo simples Mas muito bem executado Repetindo Meio que A mesma ideia E agora Quando ele tá fazendo O pré-refrão Quando ele tá Preparando Pra crescer Pra ir pras notas Mais altas Ele já tá dando Um momento Uma rampa Tanto nos acordes Quanto Na melodia Os acordes Aqui você começa a ver Que tem acordes novos Em cima daquele ostinato E o ostinato Não sai de lá Mesmo no Chorus Barra Refrão Ele continua lá Acordes que não tinham aparecido antes Certo Certo? E o ostinato Continua aqui Tirar aqui Tirar aqui Acho que se tocar Por muito tempo Galera Dá a copyright Daí todo vídeo Tem que ser jogado fora Você viu que ele bateu uma palma Aqui ó E essa foi a nota mais alta Até então Esse dó sustenido Aqui em cima Mesma coisa O ostinato continua lá Igualzinho Só tem no finalzinho Do chorus Barra Refrão Que ele muda um pouquinho Mas De propósito Pra que Uma coisa que tá sempre igual Quando você muda Chama muita atenção Então Isso tudo é pra reviver a música E a gente voltar pro verso Com uma energia Refrescada Agora Então faz uma coisa desse tipo aqui Execução soberba É interpretação impecável Afinação perfeita Você vê que assim Tem nota que não tá cravado A gente não precisa tá cravado Pra sua bem Pra caramba É natural do ser humano Não estar cravado Na afinação E hoje em dia O Melodyne Quando os artistas modernos gravam Eles sempre afinam com o Melodyne Pra ter aquela textura mais moderna E fica ruim Fica sem dinâmica Fica muito perfeito E a gente Os seres humanos Nós somos imperfeitos Essa imperfeição É o que faz A música soar bem E ser icônica Então naquela época Pra você soar bem Você tinha que estudar pra caramba E não ia ser perfeito Hoje em dia Você não precisa estudar muito E você consegue ser perfeito Em termos de afinação É um problema Que cada vez mais Você vê artistas Mais medíocres Sendo o top Charts do Spotify Ganhando Grammys A tecnologia ajuda? Sim Mas ao mesmo tempo Atrapalha E tira toda a arte Musicalidade E mérito Então muitas vezes Os artistas hoje em dia São montagens de marketing Através de um visual Através de uma tendência Que tá rolando E não são artistas de verdade Os maiores Alguns dos maiores Que estão tocando bastante por aí Mas ao mesmo tempo A gente também tem bons artistas Mandando muito bem E que são realmente Músicos que tem o mérito Nessa linha super pop E nem tudo está perdido Agora uma outra coisa interessante Da gente notar É o range vocal Do Michael Jackson É absurdo, cara Se a gente for contar Esses sons que ele faz Tem umas notas Mais graves Que ele coloca A gente tem quase Quatro oitavas De range vocal É absurdo Eu vou mostrar pra vocês Então esse aqui é um Mi 3 Bom, até agora A gente tem um Do 4 E um Mi 3 Agora a gente vai ter Um fácil tendência do 5 Então fácil tendência do 5 Pra Mi 3 Então Mi 3 Seria uma coisa mais ou menos Se tiver Na oitava certa aqui Mi 3 Seria uma coisa mais ou menos Se esse aqui é o Mi 3 Esse aqui é o Mi 4 E esse aqui É o Mi 5 Esse aqui é o Fá sustenido 5 Por enquanto a gente tem Uma oitava Duas oitavas E meia Praticamente Agora a gente já tem Uma nota mais baixa É mais um efeito É mais um sim Olha essa interpretação Ele quase chora aqui E já vai pra um É isso que faz Qualquer peça artística Ser emocionante Quando você tem Variação extrema de emoção Quando você vê Um filme Ele tá sempre te jogando Emocionalmente Pra cima e pra baixo Um filme bem escrito Uma hora você tá com medo Outra hora você tá com esperança Outra hora você tá É feliz Outra hora você tá Empolgado Outra hora você tá Preocupado E ele tá Interpretando isso aqui You're fighting for your life Inside of Califrella Nightcreech is calling The dead start to walk In the masquerade There's no escaping The jaws of the alien This time This is the end of your life Um melisma meio árabe E aí agora a gente tem Um só sustenido Na verdade Parece que é um lá Mas não Mas é um só sustenido Aqui em cima Esse cara aqui Ou seja Já aumentamos Mais ainda o range They're out to get you The demons closing in On every side They will possess you Unless you change that number On your dial Now is the time For you and I To cuddle close together Gal All through the night I'll save you from the terror On the screen I'll make you see That this is the light Trailer at night Girl I can deal you more Than any ghost That's right Uh-huh Olha o range agora So let me hold you tight And sheriff Killer Trailer Au! 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 Põe aí ô Cachaça c... Au! Quando eu tô muito doido Eu não me encantou Foi muita macacoa Ai! De novo De novo Ah! Muito bem Cachaça c... Ai! Como é rapaz? Cachaça c... De novo Toma cachaça c... Au! Au! Olha isso cara Esse dó sustenido aqui É um dó sustenido 6 Esse cara aqui É um dó sustenido 3 Não tem oitavo aqui Eu não tenho Dó sustenido 6 aqui Esse controlador de 61 É lógico que eu posso subir aqui né E pegar aqui Então se eu interpretei direito É isso aqui ó Uma oitava Dois oitavas Três oitavas Quatro oitavas Não é pra qualquer um não hein E mesmo se não forem quatro Se for três Me diz quem que canta três oitavas Num som pop Desse jeito Michael imitando o lombo O cara faz efeito sonoro O cara canta três oitavas O cara tem voz precursiva O cara tem uma interpretação E uma dinâmica absurda E é por isso Que ele é o rei É um dos maiores Se não o maior cantor Da música pop Que já existiu Que já vai Que vai existir Provavelmente vai ser difícil Ter alguém no nível dele Ele era obcecado Pela qualidade musical dele Pela interpretação Ele não cansava Ele era incansável Em querer melhorar Então é isso que dá Uma outra coisa interessante Da gente mostrar nessa música É que o Vincent Price Ator daquela época De filmes de terror Foi convidado Pra colocar a voz dele aqui Narrar uma parte Como se fosse mesmo Um filme de terror Cadê o Zé do Caixão? Põe o Zé do Caixão aí Pra fazer a versão brasileira Do Michael Jackson Cara, Zé do Caixão Tá vivo ainda? Não sei se ele tá vivo Mano Eu curtia muito Você E todos você Zé do Caixão Era bom demais Bom demais Ai, tem muita coisa, cara Nessa música Pra mostrar pra vocês O mais importante Era mostrar a voz do Michael E toda essa dinâmica E toda essa técnica E toda essa interpretação Com certeza Eu aprendi muito Com essa produção Uma das coisas mais importantes É que Você não precisa ter Uma harmonia Super complexa Mas você tem que ter Bom gosto E saber colocar Muito bem as coisas Na hora certa Tudo na música Tem que ter um propósito No seu arranjo Na sua produção Cada nota Cada acorde Aqui tem um propósito E a gente De secar Conseguir escutar isso Dá um insight tão grande E eu falo muito sobre isso No meu curso de produção musical Que você tem que Tirar as músicas Você tem que refazer As músicas Dos seus produtores preferidos Pra você conseguir Entender o que eles estão pensando E conseguir aplicar Nas suas próprias músicas Então esse quadro É muito bom Porque me ajuda A dissecar O porquê Os clássicos são clássicos E claro Ajuda você também Quando eu tô explicando pra você Imagino que você Também consiga evoluir Como ouvinte Evoluir como músico E evoluir como produtor musical Então se você quiser aprender mais Sobre produção musical Como você criar suas próprias músicas Como você fazer seus covers Como você ser um produtor musical independente Abrir um estúdio Ou produzir sua própria música O meu curso Marcelo Clás de produção musical É o curso mais completo do Brasil Inclusive ele vem com o meu plugin Magic Vocals Meu plugin Magic Vocals É um plugin pra você mixar a voz de forma fácil Simples e intuitiva Essa música tá sem mixagem Então tá sem efeitos Se eu fosse colocar um efeito nessa voz aqui Eu precisaria pelo menos de um reverb Um delay Um equalizador Um compressor Tudo isso Além de ocupar processamento do seu computador Também custa dinheiro Você tem que comprar tudo isso Por isso que eu criei o plugin super fácil de usar Que você não precisa dominar tudo isso Pra sair mixando uma voz Então eu tô colocando aqui meu plugin Magic Vocals Vou colocar no init Que seria sem nenhum efeito E cada um desses módulos aqui Você consegue intuitivamente ir melhorando a voz De acordo com o que você acha que tá ficando bom Você não precisa dominar o que é um reverb O que é um delay O que é um dobler O que é um equalizador O que é uma compressão paralela Tudo isso tá feito aqui pra você E você consegue adicionar isso tudo com um botão Vou mostrar pra vocês Então começar com o reverb Colocar delay Colocar um efeito de dobra Dobler Colocar um pouco de peso Fat Colocar um pouco de foco Potência Vou dar uma limpada Tirar um pouco o S 100 Com 100 Então em poucos segundos Você consegue mixar sua voz E você tem presets pra vários estilos E você pode criar os seus próximos presets também Beleza? Então meu curso de produção musical Também vem com Magic Vocals Você pode comprar ele separado Mas quer aprender com o curso mais complicado do Brasil Tem que ir aqui embaixo Se você não puder investir Não tem problema Vou deixar o link do meu mini curso gratuito Pra você começar já a aprender alguma coisa E é isso aí Espero que você tenha curtido Se você curtiu Deixa no comentário O que você curtiu mais Qual outra música você quer ver Que a gente vai tentar achar Beleza? Me segue no Instagram E me segue aqui nesse canal Que eu tô ligado que muitas das pessoas Que estão assistindo essa série Ainda não são inscritos Beleza? É isso aí Um grande abraço E como sempre Te vejo no próximo vídeo Eu tô ligado no próximo vídeo Eu tô ligado no próximo vídeo